Meia tonelada de maconha do tipo skunk, além de armas e munições, foram apreendidas em uma embarcação no Rio Solimões. A droga saiu de Tabatinga e seria vendida em Santarém, no Pará. Na abordagem houve troca de tiros. Quatro traficantes morreram e dois foram presos. Os traficantes José Araújo da Silva, de 52 anos, e Jairo da Costa Farias, de 32, foram presos em uma embarcação no Rio Solimões. De acordo com a polícia, José e Jairo estavam em uma embarcação com 500 quilos de maconha do tipo skunk. Eles estavam nas proximidades do município de Iranduba. Com eles também, outros quatro compassas que no momento da ação da polícia entraram em confronto e acabaram aí perdendo a própria vida. Infelizmente, foram devidamente neutralizados e mais uma ocorrência do grupo fera realizada por sucesso, sem nenhum dano colateral em relação aos nossos operacionais, material apreendido. Na lancha foram apreendidas, além das drogas, armas e munições que seriam usadas para escoltar a embarcação até Santarém, no Pará. Era um grupo que tinha uma grande logística, contava com o apoio de pessoas aqui da cidade de Manaus para dar essa logística aqui, para que eles pudessem chegar a Santarém e ir de lá para os outros centros. A apreensão é resultado de investigações sobre uma organização criminosa responsável por transportar drogas do município de Itabatinga. A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Hoje, pela manhã, enfermeiros e técnicos de enfermagem fecharam um trecho da Avenida Brasil em frente à sede do governo do Estado, na Compensa, zona centro-oeste da capital. Foi em protesto pelos salários atrasados há mais de três meses e a indefinição do pagamento do 13º salário. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que os pagamentos das empresas terceirizadas estão dentro da regularidade do serviço público, incluindo as dívidas da gestão anterior que foram negociadas. A responsabilidade pelo pagamento de salários de funcionários terceirizados é da empresa que os contratou. É o que diz a nota. Refugiados que sofrem preconceito por conta da opção sexual encontraram ajuda em um abrigo aqui da capital. A maioria foge da crise na Venezuela e tenta recomeçar a vida. Eu quero desejar muita sorte para vocês. Muito obrigada. Vai dar tudo certo. E assim, contem sempre com a Casa Amiga, com o Manifesto LGBT+, com a Aquino, vocês podem estar aqui para vocês. Sim, eu sei. As palavras são de incentivo. A maior parte desses venezuelanos sofre com preconceito. Este venezuelano saiu do país de origem em busca de uma vida melhor. Em Roraima, ficou em um abrigo, onde passou por maus momentos. Eu sofri muito preconceito, sofri muita discriminação, eu levei muita porrada, eu apanhei muito, entendeu? Eu fui uma pessoa que eu apanhei muito demais, entendeu? Todo mundo sabe. E essa é uma da ração com a qual eu estou aqui. Eles fazem parte de um grupo específico de imigrantes da comunidade LGBT. Aqui em Manaus, puderam ficar em um abrigo pensado exclusivamente para eles, a Casa Amiga. O primeiro projeto no Brasil, que auxilia na proteção dos imigrantes LGBT contra preconceitos sociais. A Casa é comandada por seis coordenadores e 29 voluntários, com apoio também do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, o Acnur. O Acnur levanta a demanda, fala, Casa Amiga, nós temos X pessoas que precisamos de abrigo, do abrigo de vocês. Então, as pessoas vêm, ficam até 45 dias e ali elas saem para se estabilizar, né? É o plano que a gente construiu, um plano de acompanhamento e aí no final dos 45 dias as pessoas saem. A Casa tem capacidade para oito pessoas. No momento, sete moram aqui. O grupo realiza tarefas domésticas, faz a própria comida e ainda participa de cursos profissionalizantes e de aprendizado da língua portuguesa. Mas eles querem mesmo é oportunidade de trabalho. A Gelidissa diz que os dias não têm sido fáceis. Só precisamos de uma oportunidade. O grupo vive neste abrigo há mais de um mês, mas o prazo pela Acnur está chegando ao fim. Daqui a algumas semanas, eles vão ter que sair da casa e viver de um aluguel social de três meses. E depois desse período, por conta própria. Jasmira chegou há nove meses no Brasil e está em Manaus há quase dois meses. Ela tem dois filhos que estão na Venezuela e é com o dinheiro da venda de água que ela garante o sustento deles. Com o currículo em mãos, diz que já procurou um emprego fixo. Mas não tem sido nada fácil. Salíamos a pegar o currículo nos estabelecimentos, negócios, comércios. Só nos falavam que nós falávamos português para poder trabalhar. Enquanto isso, um dá apoio ao outro como uma família. E a gente espera receber muita ajuda, primeiramente de Deus e de vocês. No próximo bloco, nossos repórteres mostram o empreendedorismo de um empresário que o aliou à culinária mineira amazônica. E ainda, a Amazonas está entre os piores estados do país em serviços de coleta e tratamento de esgoto. É o que você vê em instantes. E aí 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 E aí